Seja bem-vindo a mais um Made in Tomar, o programa onde mostramos o melhor da região. Hoje vamos sair da cidade para provar o melhor da gastronomia no sabor da pedra, montar a cavalo e ainda visitar o incrível Carnaval da Luniceira. Tudo isto e muito mais aqui na Tomar TV. Tchau, tchau. Nada melhor que começar mais um Made in Tomar desta forma. Reza a lenda que nas margens do Zezer apareceu uma imagem milagrosa, em louvor da qual a Rainha Santa mandou construir uma ermida. Mas foi em 1453 que Dom Gonçalo de Sousa, residente na Quinta do Passo, nos arredores da Alviubeira, construiu esta igreja, à qual desde há muito ocorrem diversas procissões, a que chamam de sírios. Já em 1712, eram 34 as procissões que visitavam a Vila de Dornes, provenientes de várias paróquias do centro do país. Esta tradição chegou até aos nossos dias. Pelo segundo ano consecutivo, a paróquia e o resto da Alviubeira associaram-se, colorindo o sírio desta freguesia com o trajado, as tradições e os meios de transporte de outros tempos. Foi no passado dia 9 de junho que várias dezenas de pessoas acompanharam a bandeira do Espírito Santo ao mais conhecido santuário da região, situado na antiga Vila de Dornes, onde aguardavam o cortejo, o parque local e vários elementos do rancho ferreirense do Hockeidão de Santa Mar. Nas estradas, aguardavam muitos turistas nacionais e estrangeiros que assistiram e apreciaram este misto de procissão e recriação histórica, que em boa hora as gentes de Alviubeira decidiram recriar. Arrumam-se as bicicletas, param os tambores, afinal, a missa vai começar. Já a seguir no Meio Dinto Mar, vamos conhecer o carnaval mais tradicional de Portugal, visitar o picadeiro Paulo Guerreiros Mota e ainda provar as delícias do sabor da pedra. Ficou com água na boca? Então fique desse lado! Hostel 2300 Tomar A nova proposta de alojamento a baixo custo em pleno centro histórico da cidade Disponibiliza áreas comuns para uso livre dos hóspedes, sala de estar, pátio, cozinha, sala de refeições, zona de internet e zona de leitura. O acesso ao Wi-Fi é gratuito e a recepção aberta 24 horas para todo o apoio necessário. Reserve já! Tchau! Fiancas Estamos a caminho da linha Ceira e é lá que vamos conhecer o que de melhor se faz no Carnaval. Estou aqui com a Mónica, que é uma das pessoas que todos os anos ajuda a dar a vida a todos estes fatos de cartão, papel e outros materiais reciclados. Como é que a febre do Lego chegou à linha Ceira? Bom, foi assim, o grupo do qual eu faço parte resolveu escolher o tema da Lego para o curso de Carnaval de 2013. Resolvemos explorar esse tema porque todos nós brincámos com Lego e hoje em dia, mesmo adultos, ainda nos fascinam esse mundo. Foi por isso, no ano passado, em 2013, que surgiram os primeiros bonecos Lego, que nós chamamos hoje em dia Maxi Figuras. E foi construída a Maxi Figura, que tem 4 metros de altura, que depois posteriormente esteve exposta no campo pequeno. A linha Ceira, sem dúvida, é uma aldeia muito criativa e unida. Onde é que o vosso grupo vai buscar tanta originalidade? Creio que vem de alguns anos de experiência, porque participamos já há muitos anos. Temos vindo a explorar ideias. É, de facto, destacar a mobilização de quase todos os habitantes da aldeia e até de aldeias limítrofes na preparação do Carnaval. Em média, quanto tempo é que demora a fazer um fato destes? Os fatos demoram aproximadamente um mês a serem confeccionados, por cerca de 20 a 30 pessoas, e são feitos exclusivamente com tinta e com materiais reciclados. O ano passado, a linha Ceira, além do Carnaval, fez história ao participar no campo pequeno Lego Fun Event. Como é que foi essa experiência? Foi um desafio interessante, quer para o meu grupo, quer para os grupos que se associaram a nós neste projeto. Em essencial, conseguimos mostrar a milhares de pessoas que correram ao campo pequeno que o trabalho comunitário e dedicado de agentes da nossa aldeia tem valores e foi muito aplaudido e apreciado. Eu penso que o mais gratificante é mesmo o reconhecimento e a valorização do nosso trabalho por parte das pessoas que nos vêm ver durante o curso de Carnaval e que nos veem agora nos desfiles das maxi-figuras da Lego. E creio que é isso também que nos motiva para continuar a fazer o Carnaval todos os anos. Venha assistir ao curso Carnaval da linha Ceira, o Carnaval mais artesanal de Portugal, a 15 de fevereiro de 2015. A Quinta de São Gabriel foi fundada a 30 de setembro de 1993 por Paulo Barreiros Mota. Alguns anos mais tarde, devido ao falecimento do seu marido, Sofia agarra o negócio da família e o sonho do casal. Com três filhas e uma quinta para cuidar, Sofia Barreiros Mota é um exemplo de coragem e de muita dedicação. É aqui na Quinta de São Gabriel que está instalado o picadeiro de Paulo Barreiros Mota e aqui há todo o tipo de cavalos. Vamos agora ter com a Aika, que é quem nos vai explicar como é que se pratica este esporte que é uma autêntica tradição do Ribatejo. Estou aqui com a Aika, que é alemã, que trocou a Alemanha pelo sol de Portugal e é ela que nos vai ensinar todo este processo de equitação. Esta modalidade normalmente começa sempre pelo voltaio, que é a iniciação de montar a cavalo e depois, se houver o gosto, pode continuar com a cela B, que depois já implica coisas um bocadinho mais adiantadas, tal como umas padas adentos, umas cedências à perna, saber pôr o cavalo nas posições corretas, enfim. Mas não há nada como experimentar para ter uma opinião própria sobre o contacto com os animais. Estou aqui no picadeiro com a Sofia. Sofia, quem visitar o picadeiro, o que é que vai encontrar? Eu acho que quem visita aqui o picadeiro encontra várias coisas. Para já encontra uma equipe simpática e acolhedora, constituída pela Aika e pelo Hugo. Aika dá as lições, o Hugo monta a cavalo. Em termos de atividades, temos cavalos a penso e depois temos a Aika, que dá lições a crianças e adultos também. Sabemos que esta modalidade é para as pessoas dos 8 aos 80 anos. Tem algum apelo aos jovens que gostassem de vir cá a experimentar? Venham a experimentar para sentir o que é que é montar a cavalo. Montar a cavalo transmite muita coisa e dá-nos sobretudo calma, a nossa autoestima eleva-se, autoconfiança. Eu acho que não há nada como experimentar um bocadinho, montar a cavalo, para ter a sensação do que é que é estar em cima de um bicho destes. Quais é que são os requisitos necessários para se poder praticar o desporto destes? Não há requisitos, é virem e experimentarem. Se gostarem, continuam. Então eu acho que tenho todos os requisitos. Podíamos ir dar uma voltinha, não acha? Vamos dar a sua voltinha, acho que sim, faz muito bem. Vamos lá. E para acabar em grande, viemos até ao sabor da pedra. Prepare-se, porque as próximas imagens vão deixá-lo com água no bocadinho. Estou aqui com a Ana, que é uma das responsáveis pelo espaço Sabor da Pedra. Como é que tudo isto surgiu? Resultou, acima de tudo, da paixão. E eu até na qualidade de tomarense, já resido há muitos anos na região, resulta dessa paixão que temos por toda esta zona. E este é um dos cantinhos paradisíacos que está no coração de Portugal. É um prazer podermos receber aqui todas as pessoas que nos visitam ao longo do ano. A nossa linha mestra para trabalharmos aqui no Sabor da Pedra é a cozinha tradicional portuguesa. Isso passa por um cuidado muito grande na seleção dos produtos. Que produtos são esses? São produtos, acima de tudo, de excelência nacional. Qualquer pessoa que nos queira visitar sem ser para almoçar ou jantar pode tirar proveito do nosso espaço, usufruir no sentido de vir degustar um vinho, comer algo mais descontraído ou simplesmente vir tomar uma bebida uma vez que introduzimos a vertente de bar. É esse o convite que eu faço a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Se quiserem de facto usufruir do nosso espaço sem ser propriamente só na vertente de restauração poderão fazê-lo e nós com muito gosto estamos cá para desenvolver o mais diverso tipo de eventos. E assim termina mais um Made in Tomar, o programa onde mostramos o que melhor se faz na região. Só aqui na Tomar TV. E assim termina mais um O programa onde mostramos o que melhor se faz na região. Vamos voltar ao tempo dos príncipes e princesas. Ficou curioso? Então não percam o quarto programa do Made in Tomar.